Dança e se souber Já inventaram Putaria dormiu, você tá em fuzil Quebra o quadril, empina amor E também o Fica de quatro Olha o disco A onda agora é A onda agora é Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma Toma bala, toma bala, toma bala, toma Esse que é o Caraca, você tá bravo, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, birimão Toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, birimão Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Boladão Boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama Não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem Que tá vindo outro buceto E quem não quer, passa bem Que todo mundo aqui vai dançar Dentro da evoca Dentro da evoca e prato Nunca lhe escopar e a gente joga na cara Na pirata eu teste da com a malas Meta Arruma meu beck Capora meu lança Bebê meu goró Caralho, pirã A joelha e manda A minha é bocã Cuidado com o dente Infacona Copiou Começou 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 Chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota goçoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tá, então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quer fazer careta Que a sua bandida e mama sua nifeta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanhando em se amar Vai ter que descer Talent no meu porte, babo no meu disfarce E tem que ter, vou ter ria no baileiro Putaria dormiu, você tá em fuzil Quebra o quadril, empina amor Fumadinho, moleque no viço Pensa fadinho, ninguém te mudou Maneiro em ou então, magrinho E de louse, ou marputou Que começa aqui, acaba aqui Não ataba aqui, joga o puro Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Baby, can I hug you? Baby, can I love you? If you say no, then I don't know If you say yes, don't do this mess Baby, can I hug you? Baby, can I love you? Love you I'm feeling so warm Lay down in your arm Feeling so warm I was hearing your message All the night tearing apart Why you took the action Tell me where to start Those promises you kept were hollow Don't know which direction follow You left me in an empty circle It's really hard the pain to swallow You left me in an empty circle It's really hard the pain to swallow Oh 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 Oh, oh, oh